Você já assistiu ao filme A Lista de Schindler? Schindler, para quem não sabe, foi um alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto os nazistas seguidores de Hitler perseguiam os judeus para matá-los. Schindler pegava seu dinheiro, subornava os soldados nazistas para comprar essas pessoas. Eram crianças, jovens, adultos e mulheres. Schindler os trazia para dentro da sua fábrica. Lá eles estavam seguros. Lá ele conseguiu, com o dinheiro que tinha, comprar mil e cem pessoas e salvá-las da morte. Teve uma noite que ele fez suas malas e foi em direção ao seu carro. Quando ele chegou, se apresentou a ele uma grande multidão. Eram mil e cem pessoas que ele tinha salvado dos alemães. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas, no caso do senhor ser capturado. Todos os operários assinaram. Está em hebraico. O Talmud diz, aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu poderia ter salvado mais. Eu poderia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, e aqui estão mil e cem pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu... eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia... Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... O que eu teria comprado o carro? Por que eu fiquei com ele? Dez pessoas só nesse carro. Dez pessoas... Dez pessoas a mais. E isto? Duas pessoas. É de ouro. Mais duas pessoas. Eu teria conseguido duas. Duas pessoas. Uma a mais. Pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa externa. Por isto. Eu... Eu podia ter salvado mais uma pessoa. E não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. E você? Qual é a sua parte? Muitas vidas estão indo para o inferno. As vidas precisam ser alcançadas. Seu cônjuge. Seus pais. Irmãos. Amigos. O que você tem feito para alcançá-las? Quanto vale uma vida para você? Oscar Schindler investiu milhões para salvar mil e cem pessoas. Lembre-se. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. O que é isso?